Olá, meu povo! Voltei trazendo mais um vídeo pra vocês e pra você que está chegando agora, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Bom, hoje o vídeo é sobre um negocinho que eu comprei que está sendo muito útil, porque ultimamente eu tenho comido bastante ovos. Sim, gente, bastante ovos e ovos cozidos, ovos mexidos, omelete, enfim, né? Devido a algum problema em saúde que eu estou tendo aí, o médico me aconselhou a comer bastante ovos. Fique tranquilo que eu não vou sair cacarejando por aí, nem piu, 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 tá bom, gente? Então eu quero mostrar pra vocês a panelinha que eu comprei, que é bem útil mesmo, de verdade, muito prático de se usar. E a panelinha é essa aqui, gente, olha. Ó, tá fazendo reflexo ali da nossa. É essa aqui, eu quero mostrar com detalhes pra vocês, pra vocês entenderem como ela funciona, porque ela é muito boa, muito prática de se usar. Então, gente, deixa eu abrir aqui, mostrar pra vocês a panelinha de cozinhar ovos. Tadam. Tadam. Aqui. Isso aqui eu vou explicar pra que serve. Isso aqui. Olha. Panelinha. Olha o que se dá pra fazer nessa panelinha, gente. Ovos condimentados, legumes, ovos poché, eu acho que é assim que você fala, né? Poché. E omeletes. E além dos ovos cozidos, né? Pois é, gente, é uma panelinha prática, rápida e boa pra saúde, né? Bom, eu quero mostrar pra vocês cozinhando os ovos. Ela está aqui, assim, né? Nós tiramos tudo isso daqui. A água vai aqui, ó. Nessa parte aqui. Esse copinho é o que vem, que aqui tem uma agulhinha, que é onde a gente vai furar os ovos. E aqui nesse copinho vem marcando o nível de água pra cada tipo de cozimento. Bom, se você quiser um ovo mole, a quantidade de água vem aqui. Se você quiser um ovo macio, a quantidade de água é aqui. Se você quiser bem cozido, é aqui. No meu caso, eu gosto bem cozido. Então, eu vou colocar de água até aqui. Já coloquei a minha no nível onde eu quero bem cozido. E vou colocar aqui. Agora, colocamos esse suportezinho. E eu vou furar os ovos. A quantidade de ovos é até sete ovos, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Então, eu vou furar os ovos agora pra colocar pra cozinhar. Uma parte muito importante na hora de você furar os ovos, sempre tem que ser na parte aqui, ó. É, como é que se diz aqui? A parte mais fininha aqui, ó, do ovo, tá? Não na parte de baixo, é o ossinho. Na parte de cima aqui, ó. Na parte mais estreitinha do ovo. Não pode ser aqui. Esse mais largo. Tem que ser nesse aqui mais estreitinho. Aí você vai pegar esse copinho que vem, que vem com a agulhinha aqui. E vai colocar aqui na parte de cima. Segura, não faça muita... Nossa, que medo de estar na chuva. Ih! Cara, que medo! Vai segurar bem esse ovo. E vai fazer uma leve pressão com o copinho, pelo amor de Deus. Vamos ver se vai dar certo isso, gente. Ai, eu tô com medo. Não, não furou ainda, não. Gente, tô furando junto com vocês, hein? Ai, acho que furou. Ai, furou. Vê se vocês conseguem ver. Furou, ó. Tá vendo? Vou furar mais um. Mais um. Segura. Furou, ó. Por que que tem que furar? Pra não estourar na hora do cozimento. Já aconteceu de vocês fazerem na panela comum, no fogão e o ovo estourar? Por conta disso, gente. Porque tem que tirar o ar. Pro ovo não estourar. Um outro detalhe muito importante é que esses furinhos têm que ficar virados pra cima. Não pode colocar eles pra baixo, tá? Sempre pra cima. Mesmo ele furado, pode acontecer de sair um pouquinho da clara pra cima, mas é super normal, tá, gente? Pode acontecer também de essa clara aí acabar saindo aí por esse furinho aí. Aí agora é só tampar, ligar e esperar. Bom, quando eu ligar aqui, vocês não precisam se preocupar. Ela desliga sozinha, tá? Essa quantidade de água que eu coloquei, que é o ovo bem cozido, ela vai levar em torno aí de uns 10 minutos pra cozinhar esses ovos. Quando eu colocar na tomada, vai acender essa luzinha aqui. Ó, acendeu. E deixar, gente. Vai levar em torno aí de uns 10 minutinhos pra cozinhar esses ovos aí. Uma coisa bem importante também, gente, aqui, ó, tem um buraquinho aqui. Eu não vou pôr minha mão porque tá saindo um vapor muito quente. Então, tem que tomar muito cuidado. Uh, muito quente aqui, tá? Também muito cuidado com esse buraquinho que tem aqui, que é o vapor. Então, prestar bem atenção aí nesse vapor aí porque a gente se queima. E ela está aí, continua aí cozinhando. Já se passaram já em torno de uns 5 minutos. Temos aí mais uns 5 minutinhos. Pronto, gente, terminou. A luzinha apagou. E agora vamos ver? Tandam! Olha, aquilo que eu falei bem no início lá, gente. Olha, pode acontecer, tá vendo? Mesmo você furando, ele rachou, tá vendo? Mas, tá cozido. Ó, esse aqui também, ó. Quis escapulir esse daqui também, ó. Bom, eu já descasquei dois ovos. Ó, tá até saindo fumacinho, gente. Consegue observar? Ó. Esse daqui deu uma destruída. Mas é normal. Acontece. E vou descascar o terceiro. Vou descascar o terceiro, gente. Ó, pra vocês verem como fica bem cozidinho mesmo. Uh, tá quente. Tá pelando. Cuidado pra não se queimar. Ó. Perfeito fica, gente. 10 minutinhos. Prontinho, ó. Tá, agora eu quero falar, gente, sobre a limpeza da base. Como que vocês vão limpar isso daqui? Apenas com um paninho, com um pouquinho de detergente, saboneto, limpar com pano. Isso aqui não pode ir pra baixo da torneira, tá bom? Então, aqui é simplesmente com um paninho, com um pouquinho de detergente e faz a limpeza dessa parte de dentro aqui. É isso aqui não. Esse aqui pode lavar, né? Como esse aqui também pode se lavar e o copinho também. Apenas só esse aqui que não pode ir pra debaixo da torneira, tá bom? O manual de instrução vem umas receitas bem bacanas que vocês podem fazer. Bem legal. Eu andei vendo aqui. Ainda não fiz, mas tem umas receitas aqui, ó, supimpas. Fáceis de fazer, viu, gente? No manual aqui, dentro do manual tem essas receitinhas básicas aqui pra você poder fazer, usar a sua panelinha aí com mais perfeição. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Minha nova aquisição aí pra minha casa nova. Apesar de que eu já estou usando aqui na casa da minha mãe. Mas eu queria mostrar pra vocês aí como é que funcionava essa panelinha que particularmente é uma gracinha, né, gente? Bem bonitinha, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Não deixem de se inscrever no meu canal. Me seguem lá no meu Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo. Fui. Ah, peraí. Fica bom, velho. Muito bom. Bom, hein? Chegou? Então, fui.